51 dias antes. Na manhã seguinte não ouvi a batida na porta. Se é que houve alguma batida? Ouvi apenas. Levanta. Sabe que horas são? Olhei para o relógio e resmunguei um pouco sonolento. 7 e 36. Não, gordo! É hora de farrear. Temos apenas 7 dias antes de todo mundo voltar. Meu último feriado fazendo uma vela gigante com a cera das outras velas. Foi muito chato. Contei os quadrados no teto, 84 de pé e 67 deitados. Isso é que é sofrimento. Foi uma verdadeira tortura. Estou cansado, eu disse. Então ela me interrompeu. Pobrezinho do gordo. Pobrezinho, quer que eu me deite na cama para dormir abraçadinha com você? Não é má ideia. Não, levanta agora. Ela me levou para os fundos de uma ala de quartos dos guerreiros de dia de semana, dos 50 aos 59, e parou em frente a uma das janelas, colocou as mãos espalmadas contra o vidro e o empurrou para cima até a janela se abrir pela metade. Depois entrou. Eu fui atrás. O que você está fazendo, gordo? Eu estava vendo um quarto, as mesmas paredes de bloco de concreto, as mesmas dimensões e até o mesmo layout do meu. O sofá deles era melhor e eles tinham uma mesa de centro, de verdade, em vez de uma mesa de centro. Havia dois pôsteres na parede. Um deles continha um monte de notas de 100 dólares com a legenda. O primeiro milhão é o mais difícil. Na parede oposta, um pôster de uma Ferrari vermelha. Bom, eu estou vendo um quadro. Você não está prestando atenção, gordo. Quando entro no seu quarto, vejo dois garotos que adoram videogame. Quando entro no meu quarto, vejo uma garota que gosta de ler. Ela caminhou até o sofá e pegou uma garrafa plástica de refrigerante. Olha só. Ela disse. E eu vi que a garrafa estava cheia, pela metade de um líquido marrom, nojento. Fumo. Eles mascam fumo e, obviamente, não são muito higiênicos. Então, será que vão se importar se mijarmos nas suas escovas de dente? Não vão se importar tanto assim. Preste atenção. Do que é que eles gostam? Eles gostam de dinheiro. Eu disse apontando para o pôster. Ela jogou as mãos para o alto e irritada. Todos eles gostam de dinheiro. Gordo. Tudo bem. Entre no banheiro e me diga. O que você está vendo? Aquele joguinho estava me deixando um pouco irritado. Mas eu entrei no banheiro, enquanto ela se sentava no sofá convidativo. No chuveiro, havia mais de dez garrafas de shampoo e de condicionador. No armário de remédios, encontrei um frasco cilíndrico de algo chamado We Wind. Tirei a tampa. O gel azulado tinha cheiro de flores e de álcool etílico. Como um salão de cabeleireiros para gente rica. Debaixo da pia, encontrei um tubo de vaselina tão grande que só poderia ter uma serventia, mas não quis pensar naquilo. Voltei para o quarto e disse empolgado. Eles gostam do cabelo. Isso! Ela gritou. Deu uma olhada no beliche de cima. Perigosamente equilibrado, na estreita cabeceira de madeira, um tubo de gel stay wet. O Kevin não acorda. Simplesmente com o cabelo espetado e uma cara de sono gordo. Ele se esforça para ficar assim. Ele ama o cabelo e eles deixam os produtos aqui, gordo. Porque tem mais em casa. Todos esses garotos são iguais. Sabe por quê? Porque querem compensar o pinto pequeno? Perguntei. Não. Isso eles fazem agindo como machões e babacas. Eles gostam do cabelo porque não têm inteligência suficiente para gostar de algo mais interessante. Então, vamos atingi-los onde dói. No couro cabeludo. Hum, ok. Eu disse, não sabendo ao certo como pregar uma peça no couro cabeludo de alguém. Ela se levantou, foi até a janela e se inclinou sobre o parapeito, rebolando para sair. Não olha para minha bunda, ela disse. Então olhei para a bunda dela, alargando-se sinuosamente da cintura fina até as coxas. Ela deu uma cambalhota com certa facilidade e saiu pela janela semiaberta. Eu preferi adotar o método do pé primeiro, passando os pés para o outro lado e inclinando o corpo para trás e escorregando pela abertura estreita. Certo? Ela disse. Isso foi estranho. Vamos para o buraco do fumo. Ela arrastou os pés pela estrada de Saibro até a ponte. Querendo levantar poeira como se estivesse andando de esqui. Enquanto descíamos a quase trilha da ponte até o buraco, ela se virou para trás, olhou para mim e parou. Onde será que se compra tinta azul industrial? — Disse. Então segurou o galho para eu passar. Quarenta e nove dias antes. Dois dias depois, numa segunda-feira, na realidade o primeiro dia do feriado, passei a manhã fazendo o trabalho final de religião e, à tarde, fui até o quarto da Alaska. Ela estava lendo na cama. — Oden — ela anunciou. — Quais foram as últimas palavras dele? — Não sei. Não conheço. — Não conhece. — Pobre menino sem instrução. — Olhe só esse verso. Caminhei até ela e olhei para seu dedo indicador. — Amai teu vizinho pervertido. Com vosso pervertido coração, li em voz alta. — Legalzinho, eu disse. Legalzinho, claro. Bufritos são gostosinhos. Sexo é divertidinho. O sol é quentinho. Santo Deus, esse verso diz tanto sobre o amor e a tristeza. É perfeito. — É. Eu a senti com a cabeça. Pouco entusiasmado. Você não tem jeito. Quer procurar uns filmes pornôs? — Quê? — Não podemos amar nossos vizinhos se não soubermos quão pervertidos são seus corações. Não gosta de pornografia? Ela perguntou sorrindo. — Hum? — Eu respondi. A verdade era que eu não tinha visto muitos filmes pornôs, mas a perspectiva de ver filmes pornôs com a Alasca parecia interessante. Começamos pela ala dos quartos cinquenta e tantos e fomos caminhando em sentido anti-horário em torno do hexágono. Ela abria janelas dos fundos enquanto eu ficava de olho para ver se alguém estava passando. Eu nunca tinha entrado em tantos quartos diferentes. Depois de três meses, eu conhecia a maioria das pessoas, mas não falava com todo mundo. Apenas com o coronel, a Alasca e o Takumi, para ser sincero. Mas, em poucas horas, passei a conhecer meus colegas muitíssimo bem. Wilson Carbode, o segundo pivô dos nada de Culver Creek, tinha hemorroidas, ou pelo menos escondia pomada para hemorroidas na última gaveta da escrivaninha. Chandra Killers, uma garota bonitinha que amava matemática de maneira um tanto excessiva e que a Alasca acreditava ser a futura namorada do coronel, colecionava bonecas. Não estou dizendo que ela colecionava bonecas quando tinha, tipo, cinco anos. Ela colecionava agora dezenas delas, negras, brancas, latinas, asiáticas, meninos e meninas, bebês vestidos como fazendeiros e futuros empresários. Holly Moser, uma guerreira de dia de semana do último ano, gostava de se desenhar nua com carvão, representando suas formas rotundas em toda a sua largura. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tinham bebida. Até mesmo os guerreiros de dia de semana, que podiam ir para casa todo fim de semana, escondiam cerveja e outras bebidas nos lugares mais diversos, desde assentos de banheiro até cestos de roupa suja. — Meu Deus! Eu podia ter dedurado qualquer um! — Alasca disse, suavemente, enquanto desenterrava uma garrafa de um litro de cerveja Magnum do closet de Longwell Chase. E eu me perguntei, por que ela tinha escolhido o Paul e a Maria? Alasca descobria os segredos dos outros tão depressa que fui levada a pensar que ela já tinha feito isso antes. Mas ela não poderia ter sabido os segredos de Ruth e Margot Blocher, as gêmeas do nono ano, que eram novas na escola e que pareciam se socializar ainda menos do que eu. Depois de entrar pela estreita abertura da janela, Alasca fez uma busca rápida e foi até a estante de livros. Olhou para o móvel desconfiada, puxou a bíblia do rei Jamie e ali atrás, uma garrafa roxa de Maui Vui. Bem pensado, ela disse, girando a tampa. Bebeu tudo em dois longos tragos, depois anunciou, Maui Vui. Vão saber que você entrou no quarto, eu gritei. Seus olhos se arregalaram. Ah, você está certo, Gordo. Ela disse, elas vão reclamar com a águia que alguém roubou o vinho delas. Depois riu e se inclinou para sair pela janela, atirando a garrafa vazia no gramado. Encontramos muitas revistas pornográficas enfiadas desleixadamente entre a armação das camas e os colchões. Hank Walston, por sinal, gostava de algo mais do que basquete e maconha. Gostava da revista Peitões. Mas só fomos achar um filme no quarto 32, ocupado por dois garotos do Mississippi, chamados Joe e Marcos. Eles estavam em nossa aula de religião e às vezes almoçavam comigo e com o coronel, mas eu não os conhecia muito bem. A lasca leu a etiqueta na fita, as putas de Madison. Que maravilha! Fomos correndo para a sala de TV, fechamos as persianas, trancamos a porta e colocamos o filme. Começava com uma mulher de pé numa ponte, as pernas abertas, enquanto um cara lhe fazia sexo oral. Acho que não havia tempo para diálogos. Quando eles começaram a transar, a lasca mostrou toda a sua justificada indignação. Eles simplesmente não conseguem fazer com que o sexo pareça divertido para a mulher. A garota é só um objeto. Olha, olha! Eu já estava olhando, é claro. Uma mulher ficou de quatro, apoiando-se nas mãos e nos joelhos, enquanto um cara se ajoelhava atrás dela. Ela dizia isso, isso, e gemia, e embora seus olhos castanhos e vazios traíssem sua falta de interesse, eu não pude deixar de tomar algumas notas mentais. Colocar as mãos nos ombros dela, observei, rápido, mas não rápido demais, para não acabar rápido demais. Procurar gemer pouco. Como se estivesse lendo meus pensamentos, ela disse, credo, gordo, nunca seja tão violento, isso machuca, parece uma tortura. E ela não faz nada, fica ali parada, só levando. Isso não é um homem e uma mulher, é um pênis e uma vagina. Onde está o erotismo? Onde estão os beijos? Dada a posição deles, acho que não vão conseguir se beijar, observei. É o que eu estou tentando dizer, essa posição em si já é uma objetificação. Ele nem consegue olhar para o rosto dela. É isso que acontece com algumas mulheres, gordo. Essa mulher é filha de alguém. É isso que vocês nos obrigam a fazer por dinheiro. Bem, eu não, disse defensivamente. Tecnicamente, não. Eu não faço filmes pornográficos. Olhe nos meus olhos e diga que isso não deixa você excitado, gordo. Não consegui. Ela riu. Era normal, ela disse, saudável. Então, se levantou, parou a fita, deitou de bruxos no sofá e resmungou alguma coisa. O que disse? Perguntei, caminhando até ela e colocando a mão nas suas costas, na região da cintura. Ela disse, estou dormindo. Simples assim, de centenas de quilômetros por hora ao repouso, em um nanosegundo. Eu queria tanto me deitar ao lado dela, envolvê-la em meus braços e adormecer. Não queria transar, como nos filmes. Nem mesmo fazer amor, só queria dormir com ela. No sentido mais inocente da palavra. Mas eu não tinha coragem. Ela tinha namorado. Eu era um palerma. Ela era apaixonante. Eu era irremediavelmente sem graça. Ela era infinitamente fascinante. Então voltei para o meu quarto e desabei no beliche de baixo, pensando que se as pessoas fossem chuva, eu seria garoa e ela um furacão. 47 dias antes, na manhã de quarta-feira, acordei de nariz entupido num Alabama inteiramente novo, frio e glacial. Caminhando para o quarto da Alaska, naquela manhã, ouvi o som dos meus passos sobre a relva congelada. Não se via muita geada na Flórida. E eu fiquei pulando para lá e para cá, como se estivesse pisando em plástico bolha. Tchank, tchank, tchank. A Alaska estava segurando uma vela verde de cabeça para baixo, deixando a cera pingar num grande vulcão artesanal que me fez lembrar um pouco os vulcões coloridos das feiras de ciência do primário. Não se queime, eu disse, quando a chama avançou em seus dedos. Veloz, a noite cai e o hoje já se esvai. Ela disse, sem olhar para cima. Calma, já li isso em algum lugar. É o quê? Perguntei. Com uma das mãos, ela pegou um livro e o jogou em minha direção. Ele caiu aos meus pés. Um poema, ela disse. Edna San Vissan, me leio. Já leu? Não acredito. É, eu li a biografia dela, mas não achei as últimas palavras. Fiquei um pouco chateado. Só lembro que ela transava bastante. Eu sei, ela é minha heroína. A Alaska disse, sem o menor indício de ironia. Eu ri, mas ela não percebeu. Não acha estranho você gostar mais das biografias de grandes autores do que de suas obras? Não, eu disse. Só porque eram pessoas interessantes não significa que vou querer ouvir suas digressões sobre a noite. É sobre a depressão, idiota. Jura? Uau! Então é brilhante! Eu respondi. Ela suspirou. Tudo bem. A neve pode estar caindo sobre o inverno na minha desesperança, mas pelo menos não me faltará sarcasmo. Sente-se logo. Eu me sentei ao seu lado com as pernas dobradas, nossos joelhos se tocando. Ela procurou debaixo da cama e puxou um caixote de plástico com dezenas de velas. Olhou para elas por um tempo. Depois me deu uma branca e um isqueiro. Passamos a manhã inteira queimando velas. Vez ou outra, usando fogo para acender um cigarro, depois de termos enfiado uma toalha debaixo da porta. No decorrer de duas horas, conseguimos acrescentar mais trinta centímetros ao topo do seu vulcão multicolorido. Mont-Saint-Hélène, em ácido, ela disse. Às doze e trinta, depois de eu ter implorado à Alasca por duas horas que me levasse ao McDonald's, ela decidiu que estava na hora de almoçarmos. Enquanto caminhávamos para o estacionamento dos alunos, vi um carro estranho. Um carrinho verde, compacto. Já vi esse carro antes, eu pensei. Onde foi que o vi? Então o coronel abriu a porta e veio correndo em nossa direção. Em vez de dizer, sei lá, um oi ou algo assim, o coronel começou. Fui instruído a convidá-los para a ceia de ação de graças na mansão dos Martin. Alasca sussurrou alguma coisa no meu ouvido. Eu ri e disse. Fui instruído a aceitar o convite. Então fomos até a casa do águia. Avisamos que iríamos comer peru à moda do trailer e nos mandamos no carrinho compacto. O coronel nos explicou o que estava acontecendo durante a viagem de duas horas para o sul do estado. Eu estava apertado no banco de trás porque a Alasca tinha pedido para ir na frente. Ela costumava dirigir, mas quando ia de carona se transformava na rainha do voo na frente. A mãe do coronel ficou sabendo que estávamos no campus e não quis nos deixar sem família no dia de ação de graças. O coronel parecia não gostar muito da ideia. Vou ser obrigado a dormir numa tenda. Ele disse. E eu ri. Acontece que ele realmente foi obrigado a dormir numa tenda. Uma tenda verde e oval com capacidade para quatro pessoas. Mas uma tenda. A mãe do coronel morava num trailer, daqueles que vemos acoplado a uma caminhonete grande. Só que esse trailer, em especial, era velho e estava caindo aos pedaços, sobre blocos de cimento. E provavelmente se desintegraria se fosse enganchado numa caminhonete. Nem mesmo era grande. Eu mal podia ficar de pé sem bater a cabeça no teto. Agora, entendia porque o coronel era baixinho. Ele não podia se dar ao luxo de ser mais alto. O lugar, na verdade, era um quarto comprido, com uma cama de casal na frente, uma kitnet e uma sala nos fundos, com TV e um banheiro pequeno. Tão pequeno que, para tomar banho, você praticamente tinha de se sentar no assento da privada. É humilde, disse a mãe do coronel. Senhora Marte, não. Dolores. Mas vamos comer um peru do tamanho dessa cozinha. Ela riu. O coronel nos conduziu para fora do trailer, logo depois do pequeno tour. E fomos dar uma volta pela vizinhança, uma série de trailers e casas ambulantes em ruazinhas de terra. Bem, agora vocês entendem? Porque odeio gente rica. Eu realmente entendia. Não conseguia imaginar como o coronel tinha crescido num lugar tão apertado. O trailer era menor do que o nosso quarto no campus. Eu não sabia o que dizer para fazê-lo se sentir menos envergonhado. Sinto muito. Se isso deixa vocês constrangidos, ele disse. Sei que deve ser estranho. Não para mim. A lasca disse. Bem, você não mora num trailer. Ele replicou. Pobre é pobre. Acho que você tem razão. Admitiu o coronel. A lasca resolveu ajudar Dolores com a ceia. Disse que era sexista deixar todo o trabalho a cargo das mulheres, mas preferia comer uma boa comida sexista a ver os garotos prepararem uma gororoba qualquer. Então o coronel e eu ficamos sentados no sofá dobrável da sala jogando videogame e conversando sobre a escola. Terminei o trabalho de religião, mas quero passá-lo para o seu computador quando eu voltar. Acho que estou pronto para as provas finais, o que é ótimo porque temos um Petró, PT, Pepra, Pepre, Pegar. Sua mãe não entende a língua do P? Abriu um sorriso afetado. Se eu falar rápido, não. Cala a boca. A comida. Quiabo frito, espiga de milho, cozida no vapor e peru assado, tão macio que escorregava pelo garfo de plástico. Me fez acreditar que Dolores cozinhava melhor do que a própria Maureen. O quiabo de Cover Creek era menos gorduroso e mais crocante. Dolores também era a mãe mais divertida que eu tinha conhecido. Quando a lasca lhe perguntou qual era a sua profissão, ela sorriu e disse. Sou engenheira culinária, ou seja, sou cozinheira na casa do Waffle. A melhor casa do Waffle do Alabama, o coronel, sorriu, então me dei conta de que ele não tinha vergonha da mãe coisíssima nenhuma. Só estava com medo de que fôssemos agir como garotos esnobes e arrogantes de colégio interno. Eu tinha achado aquela sua história de odeios ricos um tanto exagerada até vê-lo com a mãe. Era mesmo o coronel, só que num contexto diferente. Aquilo me fez querer conhecer a família da lasca também. Dolores insistiu para que a lasca e eu dividíssemos a cama e foi dormir no sofá dobrável, enquanto o coronel passava a noite na tenda. Tive medo que ele passasse frio, mas francamente não estava disposto a abrir mão da minha cama com a lasca. Usamos cobertores separados e havia sempre pelo menos três camadas entre nós, mas as possibilidades me deixaram acordado a noite inteira. Quarenta e seis dias antes Foi a melhor ceia de ação de graças que eu tive. Nada daquela porcaria de molho doce. Apenas fatias enormes da carne branca e úmida. Milho, vagem com gordura de bacon suficiente para deixar aquele gostinho de faz mal. Biscoitos com molho, torta de abóbora para sobremesa e um copo de vinho tinto para cada um. Acho, disse Dolores, que o certo é comer peru com vinho branco. Bem, não sei o que vocês pensam disso, mas estou me lixando. Nós rimos e bebemos nosso vinho e, depois da refeição, cada um listou suas graças ao Senhor. Minha família costumava agradecer antes da ceia. Rezávamos com pressa para poder comer logo. Então, nós quatro, sentados à mesa, compartilhamos nossas bênçãos. Eu agradeci por ter boa comida, boa companhia e um lugar onde passar o dia de ação de graças. Um trailer, pelo menos. Brincou Dolores. — Certo, minha vez. Alasca disse. — Agradeço por ter tido o melhor dia de ação de graças dos últimos dez anos. Então, o coronel disse. — Agradeço unicamente por você, mãe. Dolores riu e disse. — O barato sai caro, filho. Eu não tinha certeza do que aquilo queria dizer, mas acho que era algo como — Isso não é adequado, porque logo depois o coronel expandiu sua lista e agradeceu. — Por ser o ser humano mais inteligente daquele camping, Dolores riu e disse. Melhorou. E quanto a Dolores? Ela agradeceu pelo fato de a linha telefônica estar funcionando novamente, por seu filho estar em casa, por Alasca tê-la ajudado a cozinhar, por eu ter mantido o coronel fora da cozinha, por ter segurança e bons colegas em seu emprego, por ter um lugar para dormir e um filho que a amava. Na viagem de volta, sentei-me no banco traseiro do carro compacto e foi assim que me veio aquele pensamento, de casa, e adormeci, com o acalanto monótono da rodovia. Quarenta e quatro dias antes. A cosa licor sobrevive de vender cigarros para os adolescentes e bebida para os adultos. Alasca olhava para mim, com uma frequência desconcertante enquanto dirigia, ainda mais porque estávamos serpenteando por uma estrada estreita e montanhosa ao sul da escola, a caminho da mencionada cosa licorce. Era um sábado, nosso último dia de feriado, tirando o domingo, quando já não fazíamos nada. — E isso é ótimo para quem quer comprar cigarros, mas nós queremos bebidas, e eles pedem carteira de identidade. A minha não presta. Mas vou dar um jeito. Vou jogar um charme. Ela dobrou à esquerda, de repente, sem fazer sinal, e entrou numa ruazinha que descia, precipitosamente, uma montanha ladeada por campos. Segurou firme no volante enquanto ganhávamos velocidade e esperou até o último momento para pisar no freio, pouco antes de chegarmos ao pé da montanha. Havia um posto de gasolina desativado, todo feito de madeira, com um letreiro no telhado onde se lia COSA LICORCE. Suprimos suas necessidades espirituais. Alasca entrou sozinha e saiu cinco minutos depois, carregando dois pesados sacos de papel cheios de contrabando, três pacotes de cigarro, cinco garrafas de vinho e uma de vodka para o coronel. Voltando para casa, ela disse, — Gosta daquelas piadas de toque-toque? — Piadas de toque-toque? Perguntei. — Está falando daquelas tipo toque-toque? — Quem é? Alasca respondeu. — É o Eto. — Que Eto? — Está bem. Não falo mais. Eu disse por fim. — Muito bom. — Genial. — Disse Alasca. — Eu tenho uma. — Você começa. — Certo. — Toque-toque. — Entra. — Disse Alasca. Olhei para ela confuso. Depois de um tempo, entendi a brincadeira. Acabei rindo. Minha mãe me contava essa quando eu tinha seis anos. Ainda é engraçada. Então tomei um susto quando ela entrou, aos prantos, em meu quarto. Eu estava terminando o trabalho final de inglês. Ela se sentou no sofá. Cada respiração, uma mistura de gemido e grito. Desculpa. Disse Soluçando. Um fio de meleca lhe escorria pelo queixo. — O que aconteceu? Perguntei. Ela pegou um lenço de papel na mesa de centro e enxugou o rosto. — Não. Ela começou. Então lhe veio um soluço grande, como um tsunami, um choro tão estridente e infantil que me assustava. Eu me levantei e me sentei ao seu lado, passando o braço por cima de seus ombros. Ela se afastou, enfiando o rosto na espuma do sofá, não entendendo por que sempre estraga tudo. Ela disse. — Está falando de Maria. Acho que você ficou com medo. Só isso. O medo não é uma boa desculpa. Ela gritou para o sofá. O medo é a desculpa que todo mundo sempre dá. Eu não sabia quem era todo mundo, nem quanto tempo era sempre. E por mais que quisesse entender suas ambiguidades, aquela vagueza estava me deixando irritada. — Por que ficou chateada com isso agora? — Não é só isso. É tudo. Eu contei para o coronel no carro. Ela deu uma fungada, mas os soluços pareciam ter acabado. — Enquanto você estava dormindo no banco de trás, ela disse que ia ficar de olho em mim durante os trotes, que não podia confiar em mim. Eu não o culpo. Nem mesmo eu confio em mim. — Você foi corajosa de contar para ele. Eu disse. — Eu sou corajosa, mas não quando interessa. — Você vai... — Ela se aprumou no sofá e chegou perto de mim. Eu levantei o braço quando ela desabou em meu peito magricela e recomeçou a chorar. Eu me sentia mal por ela, mas era sua culpa. Ela não precisava ter dedurado. Não quero te deixar chateada, mas acho que você deveria nos contar por que dedurou a Maria. Estava com medo de voltar para casa ou algo assim. Ela se afastou de mim e me lançou um olhar do juízo final, que teria deixado a Águia orgulhoso. Tive a impressão de que ela me odiava ou odiava minha pergunta, ou os dois. Então ela desviou o olhar para o campo de futebol do outro lado da janela e disse. — Não tenho casa. — Bem, você tem uma família? — Eu disse, recuando. Ela tinha me falado sobre a mãe naquela manhã. Como é que a garota da piada tinha se tornado aquela coisa chorosa em apenas três horas? Ainda me encarando, ela disse. — Eu tento ser corajosa, sabe? Mesmo assim, continuo estragando tudo. Continuo fazendo merda. — Tudo bem — eu lhe disse. — Está tudo bem. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Uma noção vaga atrás da outra. — Sabe quem você ama? — Você ama gordo. Você ama a garota que faz você rir, que vê filmes pornográficos e bebe com você. Mas não a garota tristonha, mal-humorada, maluca. Ela tinha razão. Natal. Todo mundo foi para casa no Natal. Até mesmo Alasca. Supostamente sem teto. Ganhei um relógio bacana e uma carteira nova. Presentes de adulto, meu pai disse. Mas naquelas duas semanas passei a maior parte do tempo estudando. O feriado de Natal não era bem um feriado, visto que era nossa última oportunidade de estudar para as provas que começavam logo no primeiro dia de volta às aulas. Eu me concentrei em pré-cálculo e biologia, as duas aulas que mais ameaçavam o meu objetivo de ficar com média nove. Queria poder dizer que estava estudando porque gostava de aprender, mas a verdade era que estava estudando para conseguir entrar numa boa faculdade. Então passei a maior parte do tempo trancafiado em casa, estudando pré-cálculo e decorando vocabulário de francês, exatamente como fazia antes de Cover Creek. As duas semanas em casa não foram muito diferentes do resto de minha vida antes do colégio interno. Exceto que meus pais estavam mais emotivos. Falaram um pouco sobre a viagem para Londres. Acho que se sentiam um pouco culpados. É um fato curioso a respeito dos pais. Embora eu tivesse querido passar o feriado de ação de graças em Cover Creek, eles se sentiam culpados. É bom ter pessoas que se sintam culpadas por sua causa, se bem que eu poderia ter sobrevivido sem a choradeira de minha mãe nos jantares de família. Ela dizia, Sou uma péssima mãe. E meu pai logo retrucava. Não, é não. Até meu pai, que é afetuoso, Mas não chega a ser emotivo, disse gratuitamente enquanto assistíamos aos Simpsons, que sentia minha falta. Eu disse que também sentia a falta dele, e era verdade. Mais ou menos. Eles são tão bonzinhos. Fomos ao cinema e jogamos baralho, e eu lhes contei as histórias que podia contar sem horrorizá-los. E eles ouviram. Meu pai, que era corretor de imóveis e lia mais livros do que qualquer pessoa que eu conhecia, conversou comigo sobre os livros da aula de inglês. E minha mãe insistiu para que eu me sentasse na cozinha e aprendesse a fazer pratos simples, macarrão instantâneo e ovos mexidos, agora que eu estava morando sozinho, mesmo que eu não tivesse ou quisesse uma cozinha, mesmo que não gostasse de ovos nem de macarrão instantâneo. Quando chegou o ano novo, eu já tinha aprendido a preparar tanto um quanto o outro. Quando fui embora, os dois choraram, minha mãe explicando que era apenas a síndrome do ninho vazio, que estavam muito orgulhosos de mim e que me amavam muito. Aquilo me deu um nó na garganta. E eu esqueci o feriado de ação de graças. Eu tinha uma família. Oito dias antes, a lasca entrou no quarto, logo no primeiro dia de aula, e se sentou ao lado do coronel no sofá. O coronel estava ocupado, trabalhando, tentando bater um recorde de velocidade terrestre no PlayStation. Ela não disse que tinha sentido nossa falta, nem que estava feliz em nos ver. Simplesmente olhou para o sofá e disse, — Vocês estão mesmo precisando de um sofá novo. Por favor, não fale comigo enquanto estiver dirigindo, disse o coronel. — Santo Deus! — Será que o Jeff Gordon também precisa aturar esse tipo de coisa? — Tive uma ideia, ela disse. — É ótima. Precisamos de um pré-trote que coincida com o ataque a Kevin e seus capangas. Eu estava sentado na cama, estudando para a prova de história norte-americana do dia seguinte. — Pré-trote? Perguntei. — Um trote com o propósito de induzir a reitoria a uma falsa sensação de segurança? O coronel respondeu, irritado com a distração. — Depois do pré-trote, — O águia vai pensar que os calouros já fizeram seu trote, vai estar desprevenido quando a coisa realmente acontecer. Todo ano, os calouros e os veteranos faziam alguma espécie de trote, geralmente algo bobo, como soltar rojões no círculo dos dormitórios às cinco da manhã de um domingo. — Todo ano fazem pré-trote? — Perguntei. — Não, seu idiota, disse o coronel. — Se todo ano fizessem pré-trote, o águia ia esperar dois trotes. — A última vez que isso aconteceu foi em... — Ah, sim. — 1987. Na época, o pré-trote foi cortar a energia do campus e o trote verdadeiro foi colocar 500 grilos vivos no sistema de aquecimento das salas de aula. Às vezes ainda é possível ouvir o canto deles. — Sua técnica de memorização mecânica é muito impressionante, eu disse. — Vocês dois parecem um casal de velhinhos. Alasca abriu um sorriso. — É meio assustador. — Você não sabe nem a metade, o coronel disse. — Precisa ver o garoto à noite querendo subir na minha cama. — Ei! — Vamos voltar para o assunto, disse Alasca. — Pré-trote. — Este fim de semana, já que é lua nova, vamos ficar no celeiro. — Você, eu, o coronel, tacume e como presente para o meu gordinho, Lara Burterskaya. — A mesma Lara Burterskaya que eu cobri de vômito? — Ela é só um pouco tímida, mas ainda gosta de você. — Alasca riu. — O vômito fez você parecer vulnerável. — Peitos bem firmes, o coronel disse. — Está levando o tacume para mim? — Você precisa ficar solteiro por uns tempos, verdade, o coronel disse. — Continue jogando videogame por mais alguns meses. Ela disse. — A coordenação motora vai ser uma mão na roda quando você chegar à terceira base. — Credo! — Faz tanto tempo que não ouço falar do sistema de bases que até esqueci o que é a terceira base, respondeu o coronel. — Eu reviraria os olhos para você, mas não posso me dar ao luxo de olhar para o lado. — Primeira base, beijo de língua. — Segunda, buzinada. — Terceira, bulinada. — E quarta, biscoitada. — Parece que até pulou a terceira série, disse Alasca. — Eu pulei a terceira série, replicou o coronel. — Então, eu disse. — Como vai ser o pré-trote? — Eu e o coronel pensaremos em alguma coisa. Você não precisa se meter em confusão por enquanto. — Tudo bem, então. — Vou sair para fumar um cigarro. — Saí. — Não era a primeira vez que Alasca me excluía, mas depois de todo o tempo que passamos juntos no feriado de ação de graças, pareceu-me ridículo ela querer planejar o trote só com o coronel, sem mim. — De quem era a camiseta ensopada de lágrimas? Minha. — Quem tinha aturado a leitura de Vunigu? — Eu. — Quem tinha sido o alvo da pior piada de Toc Toc de todos os tempos? — Eu. Caminhei até a loja de conveniência do outro lado da rua e fumei um cigarro. Isso jamais teria acontecido comigo na Flórida. Essa insegurança tão coisa de primário sobre quem gosta mais de quem. E eu me odiei por deixar isso acontecer comigo. Você não precisa se importar com ela, pensei. Ela que se dane. — Quatro dias antes. O coronel não me disse nada sobre o pré-trote, somente que seria chamado de noite do celeiro e que eu precisaria fazer as malas para passar dois dias fora. Segunda, terça e quarta foram uma tortura. O coronel e Alasca estavam sempre juntos, mas nunca me chamavam. Então passei mais tempo do que o normal estudando para as provas finais, o que foi ótimo para a minha média geral, e aproveitei para terminar o trabalho de religião. Minha resposta para a pergunta foi bastante direta. A maioria dos cristãos e dos muçulmanos acredita no céu e no inferno, embora haja muita discordância entre as duas religiões sobre o que exatamente faz com que a pessoa vá para um ou outro lugar depois da morte. Os budistas eram mais complicados, por causa da doutrina de Buda a respeito do Anatta, que diz basicamente que as pessoas não possuem almas imortais. Em vez disso, têm um emaranhado de energia, e esse emaranhado de energia é transitório, passando de corpo a corpo, reencarnando eternamente até, por fim, atingir a iluminação. Nunca gostei de escrever parágrafos conclusivos em meus trabalhos, nos quais você simplesmente repete o que já foi dito, usando expressões como em suma e concluindo. Não fiz isso. Simplesmente expliquei porque achava a pergunta importante. As pessoas, pensei, queriam segurança. Não suportavam a ideia de que a morte fosse um grande escuro nada. Não suportavam a ideia de que seus entes queridos pudessem deixar de existir, e nem mesmo conseguiam imaginar essa não existência. Por fim, concluí que as pessoas acreditavam na vida após a morte, porque não suportavam a alternativa. Três dias antes. Na sexta-feira, depois de uma surpreendente prova de pré-cálculo, que encerrou com chave de ouro minha primeira leva de notas em Cover Creek, coloquei na mochila o meu saco de dormir e algumas roupas. Leve algo bem nova-iorquino. Aconselhara-me o coronel algo preto, sensato, confortável e quente. Buscamos o tacume em seu quarto e fomos até a casa do águia. O águia estava usando o seu único modelito, e eu me perguntei se ele teria trinta camisas brancas idênticas e trinta gravatas pretas idênticas em seu closet. Imaginei-o acordando de manhã, olhando para o closet e pensando, hum, hum, que tal uma camisa branca e uma gravata preta? O cara estava precisando urgentemente de uma esposa. Vou levar Miles e tacume para passar o fim de semana lá em casa, em New Hope. O coronel lhe disse, o Miles gostou tanto assim de New Hope? O águia me perguntou, iau, vamos juntar os caipiras no camping, disse o coronel. Ele sabia falar com sotaque quando queria, mas como todos em Cover Creek. Preferia não usá-lo. Um momento, vou ligar para sua mãe. O águia disse para o coronel. Tacume olhou para mim, tentando inutilmente disfarçar o pânico, e eu senti o almoço, galinha frita, revirar no meu estômago. Mas o coronel apenas sorriu, claro. O Chip, o Miles e o tacume vão passar o fim de semana na casa da senhora? Sim, senhora. Ah, tudo bem. Tchau. O águia olhou para o coronel. Sua mãe é uma mulher incrível. E sorriu. E eu não sei? O coronel abriu um sorriso forçado. Então, nos vemos no domingo. Enquanto caminhávamos para o estacionamento do ginásio, o coronel disse, liguei para ela ontem e pedi para me acobertar. Ela nem mesmo quis saber o motivo. Disse apenas, confio em você, meu filho. E confia mesmo. Longe dos olhos do águia, dobramos rapidamente para a direita e entramos na floresta. Percorremos a estrada de terra, atravessamos a ponte, depois voltamos para o celeiro da escola. Um armazém, dilapidado, propenso a goteiras, que mais parecia uma cabana de madeira. Mesmo assim, estocavam feno ali dentro, não sei porquê. Não tínhamos aula de equitação, nem nada parecido. O coronel, Takumi e eu chegamos lá primeiro e estendemos nossos sacos de dormir sobre os fardos de feno mais macios. Eram dezoito e trinta. A lasca chegou logo depois, tendo dito ao águia que iria passar o fim de semana com Jake. O águia não precisou verificar a história, porque a lasca costumava passar um fim de semana por mês com o namorado e ele sabia que seus pais não se importavam. Lara apareceu meia hora depois. Tinha dito ao águia que iria de carro para a planta para visitar uma amiga da Romênia. O águia ligou para seus pais para se certificar de que eles sabiam que a filha iria passar o fim de semana fora do campus e eles não se importaram. Confiam em mim? Ela sorriu. Às vezes nem parece que você tem sotaque, eu disse, o que era uma tolice, mas bem melhor do que vomitar nela. São apenas alguns sonhos. É diferente em russo? Perguntei. Em romeno, ela me corrigiu, aparentemente o romeno era um idioma, quem iria saber? Meu quociente de sensibilidade cultural teria de aumentar drasticamente se eu quisesse dividir o saco de dormir com ele em breve. Estávamos sentados em nossos sacos de dormir. A lasca estava fumando com flagrante descaso pela indiscutível inflamabilidade do celeiro. Quando o coronel pegou uma folha impressa no computador e começou a ler em voz alta. O objetivo da festividade desta noite é provar, de uma vez por todas, que nós estamos para os trotes, assim como os guerreiros, de dia de semana estão para a burrice. Mas também teremos a oportunidade de tornar a vida do águia mais difícil, o que é sempre um prazer muito bem-vindo. Então, ele disse, pausando como se esperasse ouvir o rufar dos tambores. Vamos lutar uma batalha em três frentes esta noite. Primeira frente, o pré-trote. Vamos fazer fumaça debaixo do nariz do águia. Segunda frente, Operação Careca, na qual a Lara vai invadir o território inimigo sozinha numa missão retaliativa tão inteligente e cruel que só poderia ter sido concebida por uma mente genial como... Bem, a minha. Ei! A lasca interrompeu. A ideia foi minha. Certo. A ideia foi da lasca. Ele riu. E por fim... Terceira frente, os relatórios de progresso. Vamos invadir a rede de computadores da escola e usar o sistema de dados para enviar cartas para os familiares do Kevin e companhia, dizendo que eles serão reprovados em algumas matérias. Com certeza. Vamos ser expulsos, eu disse. Espero que não tenha trazido o garoto asiático, pensando que ele é um gênio da computação. Porque eu não sou. Taku me disse. Não vamos ser expulsos, e eu sou o gênio da computação. Vocês são apenas os músculos e a distração. Não vamos ser expulsos, nem mesmo se formos pegos, porque nada disso é punível com expulsão. Bem, exceto talvez as cinco garrafas de Strawberry Hill na mochila da lasca, mas isso ficará bem escondido. Só estamos fazendo uma devastaçãozinha. O plano foi explicado e não tinha margem de erro. O coronel esperava uma sincronia tão perfeita que se um de nós fizesse uma pequena besteira, todo o projeto viria abaixo. Ele tinha imprimido cronogramas individuais para cada um de nós, com marcações de tempo precisas, que levavam em conta os segundos. Com os relógios sincronizados, as roupas pretas, as mochilas nas costas, a respiração condensando na noite fria, os detalhes do plano na cabeça, o coração disparado. Saímos do celeiro depois do anoitecer, por volta das sete. Nós cinco caminhávamos um ao lado do outro, confiantes, e eu nunca me senti tão legal. O grande talvez pairava sobre nós, mas éramos invencíveis. O plano podia ter falhas, nós não. Cinco minutos depois o grupo se dividiu e cada um foi para onde tinha de ir. Eu fiquei com o Takumi. Nós éramos a distração. Porra! Somos fuzileiros, eu disse. Primeiro a lutar, primeiro a morrer. Concordei nervoso. É isso aí, porra! Ele parou e abriu a mochila. Aqui não, cara, eu disse. Tem que ser na casa do águia. Eu sei, eu sei, calma. Ele pegou uma touca grossa, era marrom, com uma cabeça de raposa de pelúcia na frente. Colocou-a na cabeça. Eu ri. Mas que diabos é isso? Meu chapéu de raposa. Chapéu de raposa. É, gordo. Meu chapéu de raposa. Por que vestiu o chapéu de raposa? Perguntei. Porque ninguém pega a maldita raposa. Dois minutos depois, estávamos agachados atrás das árvores, a quinze metros da porta dos fundos da casa do águia. Meu coração pulsava como uma batida de música eletrônica. Trinta segundos, Takumi sussurrou. E eu senti a mesma ansiedade incômoda que tinha sentido naquela primeira noite com a alasca, quando ela pegou minha mão e sussurrou. Corre, 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 corre. Mas permaneci parado. Pensei. Não estamos perto o bastante. Pensei. Ele não vai ouvir. Pensei. Ele vai ouvir e vai sair de casa tão depressa que não teremos a menor chance. Pensei. Vinte segundos. E, gordo, sussurrou o Takumi. Você consegue, cara. É só correr. Certo. É só correr. Meus joelhos são bons. Meus pulmões funcionam. É só correr. Cinco. Ele disse. Quatro. Três. Dois. Um. Acende. 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 Acendi. E ouvi um chiado que me fez lembrar os feriados de quatro de julho passados com a minha família. Ficamos parados por um nanosegundo olhando para o rastilho para ter certeza. De que continuava aceso. E agora? Pensei. Agora? Corre. 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 Mas meu corpo não se mexeu. Até eu ouvir o Takumi gritando aos sussurros. Vai, 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 porra. E nós fomos. Três segundos depois. Uma enorme explosão de estampidos. Para mim, mais pareciam os tiros de metralhadora de decapitação. Só que mais altos. Já estávamos a uns vinte passos de distância e pensei que meus tímpanos fossem explodir. Pensei. Bem, ele certamente vai ouvir isso. Atravessamos o campo de futebol às carreiras. Entramos na floresta e subimos um declive com apenas um vago senso de direção. No escuro, os galhos partidos e as pedras cobertas de musgo surgiam no último segundo possível. E eu caí e escorreguei tantas vezes que tive medo de que o águia pudesse nos alcançar. Mas continuei me levantando e correndo ao lado do Takumi, para longe das salas de aula e do círculo de dormitórios. Corríamos como se tivéssemos sandálias de ouro. Eu corria como um guepardo. Bem, como um guepardo que fumava demais. Então, depois de exatamente um minuto de corrida, Takumi parou e abriu a mochila. Era minha vez de contar. Olhando para o relógio, apavorado, àquela altura ele certamente já teria saído. Estaria correndo. Indaguei-me se ele seria veloz. Era velho, mas estaria furioso. Cinco, quatro, três, dois, um e o chiado. Não paramos dessa vez. Simplesmente corremos. Ainda para o oeste, arfando. Eu me perguntei se conseguiria fazer aquilo por trinta minutos. As bombinhas explodiram. Os estampidos cessaram. E uma voz gritou. Parem já com isso. Mas não paramos. Parar não estava no plano. Eu sou a maldita raposa. Takumi sussurrou tanto para si mesmo quanto para mim. Ninguém pega raposa. Um minuto depois, eu estava ajoelhado. Takumi fez a contagem regressiva. O rastírio acendeu e nós corremos, mas as bombinhas não explodiram. Tínhamos trazido um cordão de bombinhas sobressalentes para o caso de uma eventual falha. Outra, no entanto, custaria um minuto para o coronel e a lasca. Takumi se agachou, acendeu o rastírio e correu. Os estampidos começaram. As bombinhas fizeram bang, 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 bang em sincronia com o meu coração. Quando o barulho cessou, ouve, parem com isso ou vou chamar a polícia. E embora a voz estivesse longe, eu sentia seu olhar do juízo final sobre mim. Não pegam a raposa. Vão ficar para trás. Takumi disse para si mesmo. Faço rima até correndo. Sou demais.